E apesar de o governo federal ter reduzido os impostos sobre os produtos da cesta básica, o consumidor ainda não sentiu a diferença nos preços no supermercado. No estúdio, para conversar com a gente, o presidente da Comissão de Assuntos Tributários e Reforma Tributária da OAB, Jacques Veloso de Mello. Por que essa redução, muito obrigado pela sua presença, primeiramente, bom dia. E por que essa redução ainda não foi sentida no bolso? Você tem um tempo de giro dos estoques, né? Entre a produção, a distribuição pelo atacado e chegado no supermercado, todas essas fases têm estoques que já foram produzidos na tributação antiga. E já foi pago, então? Já foi pago o imposto. Então, primeiro, o atacado vai ter que girar seu estoque para estar adquirindo produtos sem o imposto e a mesma coisa no supermercado. Aí nós começaremos a sentir... Então vai ser aos poucos, né? Vai ser aos poucos. Além disso, essa redução não é obrigatória, né? A empresa não é obrigada a reduzir 100% do imposto que foi reduzido. Mas acreditamos que isso ocorra naturalmente por uma questão de concorrência. São produtos que têm uma pulverização muito grande de fornecedores. Então, a própria concorrência entre os fornecedores para que possam vender vai gerar uma redução. Acaba puxando o preço para baixo. Acaba puxando o preço para baixo. O senhor não acredita que com essa redução os empresários possam pensar em aumentar a margem de lucro ao invés de repassar esse custo? Não, eu não acredito. Como eu disse, o mercado de concorrência é muito grande. Então, automaticamente, eles ajustam o preço para vender mais. Agora, em relação à cesta básica, o DF é campeão aí, né? De preço. É mais alto do que o preço para o Brasil. Infelizmente, aqui no DF, a tributação está muito elevada, 12%, sendo que já existe desde 1994 uma autorização do CONFAS, que é o órgão que regulamenta essa tributação, para que isso seja reduzido a 7%. Já existem pleitos lá na Secretaria de Fazenda para que haja essa redução. A OAB irá encampar também isso como bandeira, pedindo que essa redução seja feita, porque é benefício para toda a sociedade. Agora, essa tributação de 12%, ela pode ser reduzida para 7%. Tem muitos estados que já praticam uma redução bem inferior, um imposto bem inferior ao que o Distrito Federal. Agora, é possível que se... São todos os produtos que sofrem essa redução, todos a cesta básica? É, a cesta básica é definida pelo próprio DF. Aqui também a nossa cesta básica é ruim, ela não contempla todos os produtos. Fazendo um paralelo a essa cesta básica do governo federal, por exemplo, não está na nossa cesta básica, sabonete, pasta de dente, carnes, que são itens que devem compor a cesta. Então, o pedido é duplo, na verdade, é que aumente os itens da cesta básica e que faça a redução da tributação. Quer dizer, a cesta básica do DF, ela é menor e mais cara? Menor e mais cara. Claro que para quem tem alta renda não faz grande diferença, mas acaba sempre atingindo quem tem uma renda menor, né? É, essa tributação no Brasil é muito cruel para quem tem uma renda menor, porque como ela está no preço, ela é indiscriminada. Você ganhando bem ou ganhando mal, você vai pagar a mesma coisa. Então, é muito boa essa medida que o governo federal tem de reduzir a tributação sobre a produção e consumo, porque favorece quem tem menos renda. Claro, e acaba gerando maior consumo e facilitando o consumo e gerando os efeitos econômicos que o governo... Exato, a ideia é você ampliar os mercados, ampliar emprego, ampliar toda essa cadeia positiva do governo. O senhor disse que a OAB vai encampar essa, vai abraçar essa campanha pela redução do tributário aqui no DF para a cesta básica. O senhor acha que é possível ter uma resposta disso em curto prazo? É, nós tivemos uma reunião na nossa comissão da ordem na semana passada, estamos já preparando o expediente para fazer esse pedido. Acreditamos que essa semana ainda a gente tenha esse protocolo, eu estou requerendo uma audiência com o secretário e espero que seja rápido, até porque basta um decreto do governador, não há necessidade de uma nova lei, já que já existe a autorização do CONFAES. Tá certo. Muito obrigado pela sua participação e boa sorte na campanha. E tomara que dê certo, que o DF reduza o preço da cesta básica também. Muito obrigado. Obrigado, viu, bom dia. Para economizar, muita gente tem o costume de comprar verduras, legumes e até carnes em feiras. Mas é preciso ficar atento à qualidade. Muitos produtos de origem animal podem oferecer riscos ao consumidor. Domingo, para muita gente, é dia de feira. As batatas, as verduras, que vem direto da chácara. A senhora não compra carne por quê? Não, eu não compro carne aqui na feira não, porque fica descoberto, as carnes ficam aí o tempo inteiro, o sol. A maior parte do que é vendido nas feiras livres vem de pequenos produtores. Os produtos de origem animal não passam pela fiscalização sanitária. Os feirantes até dizem que tomam cuidados de higiene. Aí cabe ao consumidor confiar ou não. Os clientes às vezes vêm de longe. Solange saiu do Guará para fazer a feira na estrutural. A princípio desconfiou, mas acabou levando. Em princípio chegou congelado, a gente já observou, já abrimos as guerras, olhamos, olhamos os olhos deles, é tudo muito bonitinho. Então, a primeira mão tá bom. E tem de tudo. Galinha caipira, carne. A senhora nunca teve problema com peixe assim? Não, não, nunca tive. Na feira livre do Paranoá, a freguesia encontra camarão, queijo, até cabeça de porco. Mas a preferência mesmo é pelo pescado. Garantia de peixe fresco? Só escolhendo o bicho vivo, direto do tanque. Minha mulher gosta, direto, todo mundo nosso tamanho aqui. Diz ela que é mais saboroso. Seu Chico garante a qualidade do produto que vende há 40 anos. Esse peixe aqui, olha, ele é pegado num dia e vendido no outro. Mas como nas bancas o produto fica exposto, está sujeito a falhas no manuseio. Antes de chegar à mesa do cliente, tudo pode acontecer. O cheiro forte e o sangue que escorre do abate atraem muita mosca. O vendedor, olha só, também mexe com dinheiro. Nós convidamos um representante da vigilância sanitária para dar uma volta pela feira do Paranoá. Você vê vários problemas. Muita gente pega no peixe, manipula o peixe. Ele tem que ser, segundo as normas da vigilância sanitária, o peixe tem que estar submerso no gelo. Pelo menos 70% do seu corpo está embaixo do gelo. As características do peixe fresco, inclusive, não pode nem congelar como esse aqui. Bem ao lado, uma caixa chamou a atenção. É mais carne de porco. Ela já está gostida, por passar da sol. Do jeito que ela está ali, ela pode ficar armazenada até um mês. Não estraga. É possível que ela esteja boa, mas a gente não tem nenhuma garantia de que essa carne está boa. E ela está aqui num ambiente bastante favorável à proliferação de bactérias. Não tem um balcão de manipulação adequado. A gente vê manipulando em madeira suja, que é permeável. A gente vê falta de ponto de água. A gente vê exposto ao ar. A feira precisa de um tratamento, um olhar também com mais respeito, mais cuidado. A gente vê que 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 a